Oi minha lindona, tudo bem meu amor? Então hoje no vídeo eu vou trazer pra ti meus 10 produtinhos favoritos dos últimos tempos São só produtos de maquiagem e é os produtos que eu mais tenho usado agora, tanto nesse mês de novembro quanto no mês de outubro E tenho usado muito! Então se tu gostou dessa ideia, se tu gostou desse vídeo já deixa teu like pra mim Se inscreve aqui embaixo e comenta qual produto que tu mais tem usado durante todo o ano ou todo esse mês Enfim, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber Um dos produtos que eu recebi e me apaixonei no primeiro dia que eu usei foi o Gotas de Beleza da Aline Oliveira Acho que eu já devo ter falado em um vídeo pra vocês, ele é um óleo enriquecido com vitamina E Possui uma ação ultra hidratante, mas a minha pele, que é uma pele mista, eu posso dizer assim, se adaptou bem a esse produto Eu uso ele pra diluir, eu uso ele pra hidratar, pra potencializar, então é um produto que tem mil e uma utilidades e é super baratinho E o cheiro é maravilhoso e super hidratante, eu adorei esse produto E depois que eu recebi eu tenho usado ele quase todos os dias, eu o amo realmente Me apaixonei Produtinho pra sobrancelha, vocês quase não me veem usando porque eu dificilmente faço sobrancelha em vídeo Ou quase não faço, na verdade, porque é uma coisa que demora um pouco mais, demanda um pouco mais de tempo, um pouquinho mais de cuidado Mas que eu tenho usado muito, muito, muito É esse produtinho aqui Aí vocês vão me perguntar, tá, mas aonde que eu encontro pra comprar? No AliExpress Foi lá que eu comprei Comprei arriscando, esse aqui é na cor 01 Comprei com medo de que viesse um produto que não fosse bom, enfim Só que ele tem uma pigmentação Olha, aqui tem um espelhinho Ele tem uma pigmentação maravilhosa, olha isso Essa é a sombrinha que eu uso na minha sobrancelha Que ele tem um fundinho bem acinzentado Que é o estilo que eu gosto pra aplicar na sobrancelha Eu não gosto de nada muito quente E eu prefiro as sombras em pó Eu não gosto de nada de gel ou de pastinha Eu não consigo me adaptar E até porque, tipo, eu faço a maquiagem e daqui a pouco eu vou ali tirar Então a sombra é um pouquinho mais rápida pra tirar Então esse é um produtinho que eu tenho amado E eu uso ele todas as vezes que eu vou usar Que eu vou fazer minha sobrancelha Eu uso esse produtinho aqui Máscara de cílios Vocês já devem saber É essa aqui da Natura Aquarela Essa máscara aqui é minha paixão Primeiro pelo fato de que ela não é a prova d'água Então ela é muito fácil de tirar Eu lavo o rosto e eu já consigo tirar ela E eu gosto do volume que ela dá nos cílios Agora eu tô só com máscara de cílios Eu tinha aplicado um cílio postiço Mas hoje o dia tá um cão pra aplicar cílio postiço Eu não tô conseguindo de forma alguma quase Tá descolando a ponta Então caprichei na máscara de cílios E eu acho o efeito dela maravilhoso Eu gosto de passar ela quando, tipo, aplica um corretivinho E aplica a máscara Porque ela já dá um efeito super volumoso nos meus cílios E ao mesmo tempo ela dá uma alongada Eu não tenho cílio muito pequenininho Muito baixinho, muito curtinho Então qualquer máscara dá um efeito legal Só que essa aqui Ela fica um efeito mais bonito, sabe? Mais cheio Então é a minha paixão essa máscara de cílios aqui Sempre tenho ela em estoque Não consigo ficar sem Esponjinha de maquiagem Essa aqui também eu comprei lá no AliExpress Ela tá imunda Não reparem Ela cresce muito Ela praticamente dobra de tamanho Eu comprei lá no AliExpress Ela é da marca Jeff Que é a mesma marca dos pincéis Esses aqui, olha É a esponjinha dessa marca Vale super a pena comprar Ela custa um pouquinho mais cara Do que normalmente as esponjinhas no Ali Ela deve custar o que agora? Uns nove reais? Mas mesmo assim é uma esponja super barata Ela é super, super macia Meu Deus, ela tá imunda Eu devia ter lavado Mas enfim, eu usei pra fazer essa make Ela é super macia E é minha paixão Eu amo essa esponjinha Eu acho que ela dá um acabamento super bonitinho na pele Ela é aquela Basiquinha mesmo Com a pontinha mais chanfrada Mas enfim É a minha esponjinha que eu tenho usado Basicamente só ela Agora um produtinho que chegou aqui em casa Faz pouquinhos dias Que eu encomendei da revista E que eu já me apaixonei É esse batom aqui da Natura Esse vermelho é incrível Esse que é na cor Rouge 6M Deixa eu fazer o swatch pra vocês Olha Ele é bem o tom de vermelho que eu gosto É um vermelho fechado Ai, é maravilhoso Eu amo esses tons de vermelho E esse batom aqui eu comprei Tava na promoção Peguei e aproveitei, né? E é maravilhoso Eu tenho usado ele muito E eu continuo apaixonada pela qualidade desses batons da Natura E esse aqui não podia deixar Não podia ser diferente, né? Chegou aqui eu já me apaixonei pela cor Pela textura Enfim Só que a cor foi o que mais realmente me ganhou Porque eu amo esse tom de vermelho Mais um produtinho da Natura Que também, como vocês já devem saber Sem dúvidas nenhuma É o meu favorito Que é o corretivo Não tem muito o que falar dele Corretivo da Natura Aquarela Esse aqui é na cor Claro 20 Claro 20 eu acho Não tem cor Aqui tem Claro 20 é a cor mais clara da cartela Eu amo esse corretivo Eu gosto da cobertura Eu gosto da duração Eu gosto da textura dele Então é o meu favoritinho Eu tenho usado muito, muito, muito Produto que eu ganhei da minha amiga Josi Que eu me apaixonei Desde o primeiro dia que eu usei É esse pó aqui Da Eudora Que é o pó da Skin Perfection Esse aqui é na cor bege 4 Ele é um pouco mais escuro Quase do que o tom da minha pele Só que eu gosto de usar ele Tipo no dia a dia Assim, ó É esse pozinho aqui Eu amei a textura dele Eu achei ele super fininho Leve no rosto Então é um produto que eu me apaixonei E tenho usado muito, muito, muito Tem sido o meu pó favorito Nos últimos tempos De base A minha base favorita Dos últimos tempos Apesar de eu sempre usar A base da Ruby Rose Aqui pra gravar vídeos Aqui pro canal Mas pra sair, enfim A minha base favorita Sem dúvidas Nenhuma é da Matifique Da Natura Una Essa base aqui, olha Ela tem um tubão de 30ml Ela é livre e leve de óleo Tem fator proteção 15 E a minha cor é na Minha Na cor Claro 6 Que é agora a minha cor do verão Ela fica bem certinha no tom da minha pele E no inverno eu uso a Claro 2 Dou uma misturadinha com essa aqui E fica legal É uma base que tem um acabamento mate Ela tem uma duração maravilhosa Ela tem uma duração maravilhosa Esses dias eu usei ela com calorão Que tava terrível E ela só saiu realmente na área Que normalmente base sai pra mim Só que eu amei, 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 amei Essa base aqui Desde o dia que chegou Então ela tem sido a minha favorita Dos últimos tempos É a base que eu uso pra sair Sempre, sempre, sempre Agora os dois últimos produtinhos Eu ganhei da minha amiga Josi também São duas paletas Uma é a paleta de contorno Blush e iluminador da Ruby Rose Essa aqui é a Check Flush Eu simplesmente me apaixonei nessa paleta Que pigmentação é essa? Esses iluminadores Não tem nem o que falar, né? Olha Nossa Quem gosta de maquiagem Já deve conhecer Não precisa nem ficar mostrando muito Deixa eu mostrar aqui É linda, né? É maravilhosa Fora os tons de blush Que eu adoro Esse aqui que é um pouquinho mais pêssego Esse aqui que é mais rosadinho Eu gosto de misturar os dois Pra fazer um blushzinho aqui Levezinho Porque eu não gosto de nada Muito pá Né? Tem sido a minha paletinha De blush, contorno Enfim, favorita É essa aqui E a última paletinha E o último produtinho também É uma paleta de sombras Que é essa paleta aqui Que é essa paleta aqui Da Athena Ela é da marca Bad Rabbit A paleta Athena Vem 18 tonalidades de sombra Eu não consigo escolher Tipo Ah, eu tenho que fazer uma make Vou lá pra Primeira sombra Que primeira paleta Que eu pego é essa aqui Eu já mostrei pra vocês A pigmentação Dessas sombras aqui Já fiz uma make testando Ela é Uma inspiração Na paleta da Ruda Ai, agora eu não consigo lembrar qual Mas eu vou deixar aqui Passando aqui pra vocês Ela tem as cores super parecidas A Josi, minha amiga Ela tem As duas paletas Ela que me deu essa paleta aqui Então ela tem A paleta da Ruda E ela fez uma comparação Com essa daqui Mostrando as cores O swatch das cores Enfim E ela disse que tem sombras Nessa paleta aqui Que são muito mais Pigmentadas Do que na própria paleta da Ruda E é uma paleta Que é super fácil Deixar Se não me engano Eu acho que Na Mimos e Meio que já É uma lojinha do Instagram Não vou falar pra vocês Porque eu não tenho Nenhuma loja de confiança Que eu possa indicar Mas essa paletinha aqui Já tem no Brasil Pra vender Das lojinhas Que vem trazendo de fora E é uma paleta Que super, super vale a pena Deixa eu só pegar uma corzinha Pra vocês pegarem Esse marronzinho aqui Nem encosta muito Nem precisa encostar muito Pra ver que a pigmentação É maravilhosa Fora a tonalidade A quantidade de cores Incríveis que tem Nessa paleta Então ela sem dúvidas Tem sido a minha paleta De sombras Favorita Dos últimos tempos Então é isso meninas Eu espero que tu tenha gostado E se tu gostou Já deixa teu like pra mim Comenta aqui embaixo Se tu quer resenha De algum desses produtinhos Que eu mostrei aqui pra ti Dificilmente você vai querer resenha Porque O Youtube já tá saturado De resenha Desses produtos aqui Mas mesmo assim Eu queria mostrar pra ti Quais foram os meus favoritos E me fala aqui Qual foi o teu produto favorito Que tu mais usou Nesses últimos tempos Tem outras coisinhas Que eu com certeza tenho usado Sempre Só que é tipo Protetor solar Hidratante Isso vocês sabem Que eu não abro mão E que são sempre os mesmos Então já deixa teu like pra mim Comenta e se inscreve Aqui embaixo Que me ajuda muito Muito, muito No crescimento do canal Tá ok? E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau